Bom dia amigos do canal, estamos aqui no Colégio São Lucas, que fez uma lindíssima decoração, uma decoração junina, aqui estamos com as bandeirinhas e as bandeirolas, os cactos, e uma imitação de uma fogueira, coisa linda, maravilhosa, olha aqui as coisas da roça, tem o carcará ali, estamos aqui, filmando, aqui o cantor e a dançarina, beleza, beleza, estamos juntos, você é demais, aqui o Colégio São Lucas, aqui em socorro, as nossas colegas, o aquário maravilhoso, e aqui as decoração junina, decoração junina, gente, coisa linda e maravilhosa, as crianças do Brasil, as bandeirolas, vamos aqui, não pode passar para lá, estamos filmando o Colégio, as crianças do Brasil, gente, é muito lindo e muito maravilhoso, vamos dar like e compartilhar o nosso canal, vamos tirar aqui, obrigado amigos.